O orgulho de Dona Edna em ter um filho enfermeiro e técnico de enfermagem é estampado nos olhos. As noites em oração não foram em vão e as dificuldades para criar o filho foram compensadas. Eu sou muito feliz porque hoje ele é alguém assim que a gente fez tudo por ele. Aliás, não só eu, eu pedia muito a Deus, as pessoas, a amiga dele da igreja, foi que ajudou muito. Eu não tinha condição de botar uma escola particular. Nesse tempo as coisas eram mais difíceis. Esse aqui parado. Ficava até ajuntando até, tinha dia que não tinha nem um gás. Coitava na lenha. E ele atrás, aparecia um biscoitezinho, ele ia fazer, pintar uma casa, uma coisa, outra assim, aí ele ia. Então, aí pronto, aí Deus disse, mas tu vai ter um filho que ele vai ser alguém na vida. A lei de cotas completa 10 anos nesta segunda. Através dela é determinado que universidades e instituições de ensino reservem parte das vagas para alunos que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas. Foi exatamente através dessa oportunidade que Fábio conseguiu realizar o sonho. Não foi fácil, mas com todo o esforço que a gente vem tendo ao longo da nossa jornada como estudante e através das cotas também, que é algo muito importante e interessante, a gente conseguiu estar onde a gente está hoje. A lei de cotas foi um projeto que iniciou a partir do ano 2012 com o objetivo de sanar os problemas que o desenvolvimento da história do Brasil causou as pessoas menos beneficiadas, principalmente na questão racial, de gênero, econômica. Então, de 2012, quando ela foi implementada até o ano de 2006, ela seguiu num processo de evolução para que as pessoas que compõem esses núcleos, eles possam ter acesso ao ensino superior, tanto através das universidades federais, quanto também através dos institutos federais. A lei de cotas reserva vagas para alunos negros, pardos e indígenas de escolas públicas. Ao longo da história, a lei sofreu modificações e enfrentou inúmeras polêmicas. Essa lei aqui no Brasil, ela causou um impacto muito grande, principalmente para as pessoas menos favorecidas, que tiveram, então, o acesso, de fato, ao ensino superior. Em 10 anos de existência, a lei de cotas contribuiu para a realização de sonhos de jovens e adultos e fortaleceu a esperança de dias melhores.